Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu, meu personagem. Nossa, tô até desligando o videogame aqui, cara. Tão emocionado que eu fiquei, cara. É que eu quero mostrar pra vocês aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o estilão do personagem, cara. Tá bem louco, né? Então vamos lá galera. É o seguinte, estamos hoje com a continuação da nossa série Terra de Dragões. E sim, infelizmente galera, eu confesso a vocês que por um tempo eu estava meio que desanimado de fazer séries. Estava meio desanimado de trazer qualquer tipo de vídeo para o canal. Mas mano, o negócio é trazer vídeo, cara. O negócio é trazer vídeo pra vocês. Então vamos trazer vídeo, cara. Vamos trazer o máximo de vídeo que a gente puder. Por quê? Porque é o seguinte, cara. Vocês merecem. Então vamos lá. Deixa eu colocar um pouquinho de item aqui. Aproveitar já. Colocar todo o metal que eu preciso ali. E é o seguinte. Vocês podem notar que o gráfico está um pouco mais trabalhado, mais bonito. Dá uma olhada aqui pra vocês verem. Dá uma olhada. Tá um pouco mais bonito, não tá? O gráfico parece que está mais polido. Vamos dar uma olhada aqui no nosso personagem. Parece que está um pouco mais trabalhado. Um pouco mais, sei lá, cheio de detalhes. Sim, galera. Foi o que vocês viram aí no sistema. Estamos no Xbox One X, galera. Isso mesmo. Gameplay no Xbox One X. E hoje estamos trazendo em primeira mão pra vocês, cara. E a base do jeito que a gente fez no último gameplay... Tá. Tem um nomezinho nosso aqui. O que é aqui, cara? O que é aqui? Ah, tem um escorpião aqui, cara. Chega aí, mano. Chega aí, chega aí. Tá rápido ainda, hein? Deixa eu parar todos aqui. Deixar ele aqui dentro da base. Ele já está utilizando o sisteminha de comer ali. Não sei como é que está a situação. Tá quase morrendo, cara. Mas tem carne. Tem carne aqui. Depois eu vou fazer uma cela pra ele. E no último episódio a gente estava começando a passar a nossa base para Adobe, sim, galera. Então, aí está a nossa base para Adobe. Agora eu vou dar uma olhada aqui. Vamos dar uma geralzinha aqui. Lembrando que... Olha só, tem... Tem uma gerbou ali, a level 1, que eu tinha domado lá também. Cara, eu nem lembrava mais. Fazia tanto tempo que eu não entrava aqui nesse servidor, cara. Faz tempo, hein, galera. Estava até com saudade de estar entrando aqui no servidor. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar um pouquinho de estamina. Vamos colocar mais estamina aqui. Ela subiu para o level 144. Deixa eu ver como é que está o inventário dela aqui. Espera aí. Cadê o outro inventário? Carne pra caramba, hein, Joe? Tem carne, carne e mato. Nossa, mas que carne e mato, mano. Vamos olhar aqui para vocês aí. Carne e mato. Olha, areia. Tem de tudo aqui. Tem até os portão aqui que eu tinha terminado de fazer aqui. Bom, galera. A base nossa está aqui, nessa localizaçãozinha básica aqui. Então, estamos jogando no Xbox X, cara. O que mudou? O que não mudou? Metralha? Tem alguma coisa nova? Alguma novidade? Não, cara. É só graficamente. Graficamente. Ele deu uma melhorada, tá? Ele está bem mais polido, tá? Eu vou usar um código aqui, galera, para a gente acompanhar junto. Ok? Vai ser um código para a gente acompanhar o jogo, tá? Não venha falar para mim. Eu não lembro como é que é, mas isso aí foi dica do inscrito. É stat FPS, é isso? Pode aparecer o FPS lá, galera, para a gente ver quanto que está rodando. É isso aí mesmo. Olha lá. Apareceu no cantinho aqui, está vendo? Olha lá. Está rodando a 49, 50 FPS o jogo. Eu parado, tá ligado? Do jeito que está aqui. Eu parado. Agora, se eu começar a voar aqui, vai rodar a 29, 30 FPS cravadinho ali, cara. Olha lá. 30 FPS. Coisa que o jogo não rodava nem a pau, cara. Não tinha como. Não rodava. Ixi, não adiantava. Podia fazer o que for, cara. Então, a gente acabava tendo problemas, cara. O que é aquilo ali? O bicho está com o que ali? Ah, tá. O orção aí, ó. Está atacando geral aqui, velho. O que ele está com aquela fumacinha, não? Ah, atacou o bicho ali. Eu nem lembro, cara, qual é que é desse bicho aqui. Mas vamos dar uma volta aqui, então. Assim, basicamente, galera, o que eu notei que mudou foi texturas, né? Qualidade gráfica mudou bastante, tá? Algumas novidades vieram. Ainda não, cara. Mas os produtores do Ark comentou que ia estar melhorando alguma coisa aqui, outra ali, tá? Eu sei que vocês vão querer ver outros mapas. Então, deixe nos comentários. Metália, eu quero ver tal mapa aí rodando no Xbox One X, tá? Ah, Metália, por que tu não fez um box, cara? Por que um box, cara? Eu até ia estar fazendo um box, tudo certinho, mas eu achei meio desnecessário, tá? Eu falei, não, mano, mostrar o console, todo mundo já viu dezenas de um box. O pessoal quer ver gameplay. O pessoal quer ver o que que está pegando, o que que a Microsoft preparou. Metália, tu está sentindo diferença? Cara, eu estou sentindo uma diferença absurda, tá? Assim, em vista do Xbox One normal, eu estou sentindo, sim. Eu estou sentindo mais velocidade na hora de farmar, na hora de farmar não, na hora de carregar o jogo. Eu estou sentindo mais velocidade na hora de instalar os jogos, sim, na hora de instalar os jogos. E eu vou pegar sal aqui, cara. Eu estou precisando de sal. É sal isso aqui? Eu nem me lembro mais. Vamos ver aqui. É, sal bruto. Vamos pegar sal aqui, galera, um pouquinho de sal. Que a gente vai precisar depois, cara. Eu vou precisar depois aí, para a gente estar domando bicho aqui, cara. A gente vai começar. E eu quero saber se vocês querem que a gente dê continuidade nessa série, cara. Porque, mano, está ligado, né? A gente tenta fazer o melhor para vocês aí. Tentar trazer mais entretenimento para vocês. E o significado do canal é vocês, cara. Então, mete o dedo no like, apoia aí 100 likes aí, 200. Quanto que a gente consegue aí neste vídeo, cara? Eu estou mostrando para vocês apenas o gameplay. Depois eu vou estar elaborando aqui o que nós vamos estar fazendo nessa continuação da série, né? Porque o pessoal fala assim, metralha, tu começa a série e não para. Então, tu para no meio do caminho, não termina a série. Cara, mas não é fácil ter vida de youtuber, cara. Gravar, fazer um monte de coisa e tal. Eu só estou dando uma volta aqui, galera. Só para mostrar mesmo para vocês, tá? Depois vocês vêm falar para mim. Ah, metralha, mudou. Não mudou. Metralha, está mesmo uma merda. Para mim, está mesmo uma merda. É que, no caso, eu vou trabalhar no sistema da renderização. Eu vou colocar um pouquinho de brilho, cor, alguma coisa do gênero. Mas, nesse vídeo aqui, eu vou tentar deixar ele bruto. Vou tentar não trabalhar nele. É só pegar o pai e renderizar, beleza? Eu vou tentar fazer dessa forma. Olha, tem outra casinha aqui que eu tinha feito. Nem lembro dessa casinha, cara. O que tem nessa casinha aqui? Primeira casinha que eu fiz quando eu comecei a jogar nesse mapa aqui, cara. Juro para vocês. Olha lá, tribo pessoal metralha. Está até trancada. Vamos raidar essa casa aqui, então. Vamos raidar. Ah, não. Vou raidar a minha própria casa, cara. Eu quero ver o que tem. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer algumas rockets, alguma coisa, sei lá. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer nada. Se a gente conseguir fazer granada, sei lá, qualquer merda. Vamos lá ver se a gente consegue. A gente já faz, já vem estourar essa porta aí para ver o que acontece. De repente a gente encontra até o meu corpo ali. Porque assim, eu entrei no servidor e depois eu fui e fiz o sisteminha aí de estar mudando. Começando a série Terra de Dragões e tal. Eu tinha feito essa série no PC. Agora eu estou fazendo aqui no Xbox. Olha, cara. Dá uma olhada na água. A qualidade da água está linda, cara. Dá uma olhada para vocês verem. Dá uma olhada aqui, cara. No céu. Então, quer dizer, a águia aqui, a águia está show. Olha o zoinho dela, o zoinho dela piscando. O zoinho, o zoinho piscante, cara. O zoinho piscante, o zoinho coisa... Olha que olho bonito. O olho amarelinho, está piscando. Dá para ver o zoinho piscando, cara. Então, vamos lá. Vamos dar uma volta aqui. E olha, sem quedas, cara. Sem muita queda. Basicamente, a gente está rodando no Ultra aqui. Estamos rodando no Ultra. Basicamente, se for avaliado o PC, mais ou menos, aí meia boca... Estou brincando, galera. Mas é um PCzinho básico aí. E... E... Galera, eu assustei aqui. Depois eu vou voltar aqui nos comentários aqui. Meu, meu... Espera aí, galera. Eu vou continuar aqui. Vamos ver que o negócio aqui... É armas, galera. Armas. Armas distância. Vamos ver o que nós conseguimos fazer, não. Não é essa aqui, não. Acessório, armas. Mas vamos ler. Deixa eu ver aqui, cara. Eu preciso de... Cadê, cara? Criação de... Ataque. Não, não. Eu quero... Diversos. Ah, explosivo. Explosivo. Vamos nos explosivos aqui. Granada. A gente precisa de petróleo e pólvora, cara. Precisa de petróleo e pólvora. Petróleo e pólvora. Pólvora. A gente vai fazer... Deixa eu ver aqui o que precisa fazer pólvora aqui. Que a gente vai fazer umas duas granadinhas aqui. Pólvora. Pólvora precisa de... Tá, beleza. Precisamos de carvão. Deve ter carvão aqui. A vontade aqui que a gente tem, ó. Que tem carvão. Carvão. Vamos pegar carvão e vamos fazer fósforo também. Vamos pegar mais carvão. Vamos pegar mais carvão aqui. E vamos deixar queimando mais carvão aqui. Porque... É... Eu vou deixar queimando aqui. Vamos fazer um carvão aqui, cara. Eita, não tem aqui. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá os... Os nossos... Deixa eu ver aqui. Não tem... Não tem nada do que eu preciso. Eu preciso de fósforo, cara. Vou pegar isso aqui. Vamos fazer fósforo. Vamos fazer fósforo, que é o que nós tá precisando. Vamos dar uma olhada aqui. Vou pegar mais um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Boa! Pegar também bastante aqui, cara. Eu vou terminar. Vamos terminando aqui. Não, não. Isso aqui. Isso aqui, galera. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Vou... Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui não. Aqui não tem nada. Deixa eu ver. Aqui tem. Ó, cara. Agora nós vamos fazer o que nós precisamos, tá? Nós vamos fazer o que nós precisamos, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu jogar isso aqui fora. Jogar fora. Jogar fora. Beleza. Deixa eu dar uma transferida tudo aqui. Vamos fazer fósforo. Deixa eu ver aqui. Cadê? Cara, tem um... Nossa, tô perdidão, cara. Tô perdidão. Fabricar tudo. Fabricar tudo. Vamos fabricar tudo. Fósforo. Aí eu já pego e meto carvão aqui também. Depois, na hora que fabricar tudo, aí a gente aproveita o embalo já e já faz a pólvora. Depois de fazer a pólvora, precisa de petróleo, né, cara? Então a gente vai buscar petróleo. Petróleo tem ali em cima. Onde que tem petróleo, cara? Eu nem sei onde é que tem petróleo. Mas vamos atrás de petróleo enquanto tá fazendo lá. Eu nem me recordo, cara. Deve ter petróleo aqui pra riba aqui. Vamos dar uma volta aqui pra riba aqui. Eu acho que deve ter ali. Eu faço tempo, cara. É sério. Faz tempo que eu não jogo nesse mar. Estamos rodando ali num... Numas vantagens boas ali, cara. Tá ali, ó. Trinta, quarenta. Olha lá. Tá ótimo. Tá ótimo. Pro console da Microsoft aí que prometeram e tão cumprindo. Pelo menos a minha expectativa, né? Vamos lá. E no Xbox... No Xbox não. PS4 Pro, cara. Eu não cheguei a rodar ele, cara. Porque é tipo assim, né? Eu tenho o PS4 normal. Eu não tenho o Xbox... É o PS4 Pro. Então fica meio complicado. Cara, que... Que águia lenta, cara. Que águia lenta. Pelo amor de Deus. A gente chega assim... Chega até cansar, tá? Dá vontade da gente pegar e sair andando de boa aqui, correndo. Porque... Ô, louco. Chega até cagar de emoção. A gente começa a falar dela. Ela fica emocionada. Cara, eu não sei. Eu acho que eu tinha colocado os bagulhos de petróleo aqui pra cima aqui. E eu não me lembro, cara. Se eu não coloquei, ferrou. Ferrou, ferrou bonito. Aí a gente vai deixar as granadas pra depois. Mas eu preciso de petróleo. Eu acho que tem aqui em cima. Eu acho não. Tenho quase certeza que tem aqui em cima. Bom, galera. Então vamos agilizar o bagulho aí. Vamos fazer o bagulho acontecer, cara. Porque... Mano... Só pra você ter noção, cara. Esse gameplay aqui, ele deveria render pelo menos uns 200 likes, cara. Porque, assim... Tipo, a gente grava aqui com a maior emoção. Maior emoção. Olha lá. Tem bagulho... Olha lá. Não falei que eu tinha colocado? Eu coloquei, cara. Eu coloquei. Eita lasqueira, velho. E agora? E agora? Olha lá. Estão atacando o bagulho de óleo. Vamos lá. Aí, filho. Aí, filho. Você não vai ser atacado agora não. Sai daqui. Sai, demônio. Sai. Vou jogar você aqui pra baixo. Vai. Vai. Vou jogar você aqui pra baixo. Ataca geral aí. Isso. Olha a carinha dele de sem vergonha. Carinha dele. Carinha dele de tipo assim. Eu vou atacar você, metralha. Cai aí, filha da mãe. Cai aí, demônio. Cai aí. Não adianta tocar musiquinha não, porque aqui é o tio metralha, cara. Nervoso pra caramba. Parrudo. Violento. Você não tá ligado assim. Olha lá. Ela tá ali. Tá ali. Tá ali. Tá atacando. Chega aí. Chega aí. Esse aqui eu vou matar. Esse aqui eu vou matar. Boa. Matei. Já era. Já era. Já era. Não tem o que fazer. Defunto. Presunto. Presunto. Vamos lá, cara. Vamos ver. Vamos ver se tem óleo aqui. Tem petróleo. Tem petróleo. A gente vai fazer lá. Vamos voltar pra nossa base. Vamos voltar lá rapidão e já vamos pegar. Isso aqui, galera. É aquele sisteminha de garimpar petróleo. Tá ligado? Você gampira. É garimpar, mano. Garimpar. Aquele bagulho. Você mete a picareta. Tá ligado? No suado mesmo. No bruto. No sistema parrudo. Não é no sistema normal, não. No sistema parrudo. Aquele sistema que você pega, mete o sarrafo e boa. Tá? Então não é assim. Não é assim. Funciona assim, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos logo lá. Que eu quero... Eu tô louco pra estourar. Nossa, mano. Você não sabe como que eu quero estourar aquela porta daquela casa. Lá pra ver o que que tem, cara. Aí você chega e você estoura a porta e não tem nada. Não tem merda nenhuma. Olha só. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Toma. Pé da orelha. Toma. A gente atiça e sai fora. Cara, o quanto que eu sofri pra conseguir cactos quando eu tava jogando, velho? Eu tava jogando aí e eu demorei pra caramba pra conseguir cactos, mano. E foi complicado. Eita, por que que eu tô tocando musiquinha? Já saí fora do bicho lá, cara? Ó a minha trap de rex, cara. Minha trap de rex no tutorialzinho que eu fiz. Vamos lá. Cara, muito lento. Muito, 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 muito lento. Muito, muito lento. Deixa eu ver aqui. Ó, essa aqui é a trap de rex aqui que eu fiz aqui. E... Você tá ligado, cara. Que o bagulho é louco, o processo é lento. Ok? Com o nós é assim. O nós chega e... Mano, o bagulho aí tá complicado. Não sei nem onde é que eu tô, mas... Perdi o foco. Vamos lá. Bom, galera. É que eu tô... Eu tô aqui. Tô aqui. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Pode ficar cegado. Tô chegando. Chegamos na base. Tamo descendo na base. Cheguei na base, cheguei na base. Agora é só alegria, velho. Agora é só alegria. Vamos lá, vamos lá. Onde tá fazendo aqui, né? Aqui, né? Boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa. Boa, agora sim. Agora nós vamos fabricar tudo aí. Vamos fabricar tudo aí, galera. Agora nós vamos pegar aqui o que nós fabricar de pólvora, nós já vamos fabricar de granada aqui, cara. Deixa eu colocar o... Colocar o bagulho aqui. Show, ó. Já tem óleo aqui, já tem tudo que a gente precisa. Agora é só pegar aqui o bagulho, cara. Deixa eu pegar aqui. Mano, eu tô impressionado, tá? Tô impressionado. Eu vou fazer só as quatro granadas, só, mano. Só pra gente ver o pipoco. Só pra ver o pau fechar mesmo. Só pra ver o negócio estourando, tá ligado? Vamos lá. Deixa eu ver. Armas, armas. Explosivo. Eita, pipoco. Nossa, mano. É trinta... É trinta... É trinta coisa? Como é que chama? É trinta... Trinta negócios ali. É louco, velho. Muita coisa, né? Muita coisa pra gente fazer ali. Deixa eu colocar aqui alguns negócios aqui. Deixa eu voltar aqui. Isso, vai pra lá aqui. O outro vem pra cá e nós vai só... Só ali, ó. Só na maciota. Só no... No estilo vida louca, tá ligado? Porque nós é assim. Eu já jogo tudo aqui pra... Vamos jogar na geladeira também. Nós jogamos tudo na geladeira também. Vamos jogar o sal aqui. Não vai, não vai, não vai. Não vai na geladeira, cara. Puta merda, velho. Vamos ver aqui. Ah, é quarenta? Já dá pra mim fazer duas granadinhas, não dá? Dá pra mim fazer duas granadinhas. Vamos ver aqui. Ah, armadura, arma, explosivo. Vamos lá. Explosivo. Fabricar duas. Duas granadinhas. Dá pra fazer duas granadas. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Boa, galera. Agora eu vou esperar aqui fazer... Eu vou fazer três granadas, cara. Acho que três granadas é o suficiente, não é não? Eu acho que três granadas é o suficiente. Deixa eu ver aqui. Armas, explosivo. Vamos fazer mais uma. Acho que três granadas, cara, é o suficiente. Eu vou fazer três granadinhas aí. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Boa. Agora eu nem lembro como é que joga, cara, a granada. Eu tô na roça. Eu vou fazer merda. Eu vou fazer mais uma de garantia, cara. Porque, assim, eu sei que eu vou fazer merda, cara. Eu sei que... Assim, tipo, você começa a fazer o bagulho, assim, você não sabe onde é que você vai, onde é que você não vai. Aí você acaba fazendo merda e ninguém começa a xingar você nos comentários. Então, eu não quero você xingar nos comentários agora, não, né? Vamos lá. Pronto. Quatro granadinhas. Quatro granadinhas. Vamos lá. Vamos lá estourar aquelas portas lá. Porque, assim... É... E eu sei que muita gente vai falar assim. Ah, Meta, eu duvido de você raidar uma base, assim. Então, a gente tá esperando aí um convite aí do Bacon Extreme. Ele tá com o servidor. Ele falou que ia estar liberando pra youtubers estar gravando. Então, eu tô esperando ele estar liberando pra gente, tá? Quando ele liberar, aí vai ser raid, tudo combinado, tudo no esquema certinho. O pessoal vai... Vai estar, tipo, fazendo um esqueminha bem da hora. Então, a gente vai estar trazendo no canal. Só tô esperando aí, Bacon. Ô, Bacon. Dá uma força aí, Bacon. Que nós... Nós gostamos do seu canal pra caralho, mano. É força aí. É nóis. Tá ligado? Vamos lá. Vamos aqui, cara. Deixa eu descer aqui. Vou descer bem longe. Descer aqui. Deixa eu colocar as erruelinhas pra cá. Vamos lá. E vamos na parruda. Vamos lá, sim. Vamos em terceira pessoa pra ver o estrago. Vamos lá, vamos lá. Eita, lasqueira. Eu tô com granada aqui. Dá uma olhada. Dá uma olhada no sisteminha. Raí dando base aí, ó. Ó, o cara é nervoso, mano. Tô com a granada aí, mano. Tô com a granada e não tenho medo de usar. Não tenho medo, mano. Eu uso mesmo. Vamos lá, então. Vamos lá. Caralho, velho. Não era pra estourar tudo, velho. É só pra estourar um pouquinho, cara. Pô, velho. Isso é louco. O bicho foi parrudo mesmo, cara. Foi, foi... Destruiu tudo. Eita, vai explodir a casa inteira. Quer ver? Caralho. Porra. Já era. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Vamos raidar a minha própria casa. E aí, galera. Como é que é? Dá pra acessar o inventário aqui? Olha, tem metal, cara. Vamos roubar tudo. Roubar tudo de mim mesmo. Vamos roubar tudo de mim. De mim mesmo. Eu roubo de mim mesmo. Eu sou o maior roubão de mim mesmo, cara. Deixou aberto o inventário. Ferrou. Ferrou. Já era. O que tem aqui pra nós? Tem aqui um bagulho. Tem aqui outros bagulhinhos aqui. Eita. Nossa, tem perna. Olha o demônio usando o código. Filha da mãe. Ah, não pode não, cara. Não pode usar o código, não. Nossa, velho. Puta susta. Essa girafa me deu. Filha da mãe, cara. Achei que era o demônio de um rex. Que isso, cara? Tem de tudo aqui. Nossa, olha o cara usando o código, mano. Olha só que safado, mano. O cara que jogava aqui é safado. Usava código, cara. Meu Deus do céu. Não pode isso, sem vergonha. Peguei tudo. Vamos ver se eu fiquei pesado. Não fiquei pesado, não. Não vai nascer mais aqui, não, viu, metralha? Não vai mais nascer aqui, não. Você vai... Tá fudido. Não vai nascer mais aqui, não. Não vai nascer mais aqui, não. Porque eu sou ruim. Eu sou ruim, cara. Eu não gosto dele. Pronto. Duvido se eu nascer aqui, metralha. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem o que aqui? Tem carvão. Vou pegar carvão pra fazer granada. Fazer granada. Mas pra que você vai fazer granada, metralha? Nossa, mano. O cara é safado. Fazendo código. Usando código, mano. Você é louco. O cara usando código. Não pode fazer essas coisas. Olha, cara. Tem... 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 Tem seda aqui. Tem seda. Tem areia. Tem o que mais? Olha, olha. Tem... Tem bagulho aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Ó, tem mais argila aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Tem mais areia. Areia eu não vou pegar, não. Agora a gente vai fazer um esqueminha aqui da hora, cara. A gente vai... Pera aí. É. Corre! Ah, demônio. Você é louco, véio. Para com isso, mano. Vou jogar lá. Vou jogar lá. Vai. Pronto. Vai, explode aí, cramunhão. Ah! Bom galera, é esse vídeo aí que eu queria trazer pra vocês Qualidade gráfica, um pouquinho de tudo aí que a gente fez, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês apoiem aí a zoeira nossa A gente tá feliz, cara Meu tá, por que você tá gravando diferente? Você parece que tá mais animado Cara, eu tô feliz porque vocês apoiam o canal Vocês fazem o canal crescer Então tamo junto, é nóis Valeu, vai ter que ir pra vocês Tamo junto, é nóis